Música Aconteceu no passado dia 26 de outubro, no quartel dos bombeiros voluntários em chaves, uma sessão de esclarecimentos sobre a empresa Telex Free. A Telex Free é uma empresa sediada nos Estados Unidos da América que promove anúncios online através de parcerias com divulgadores espalhados um pouco por todo o mundo. Nesta primeira sessão de esclarecimentos esteve presente um dos principais promotores da região norte. Hoje tivemos aqui um evento da Telex Free aqui em Chaves, foi o primeiro evento que se fez aqui na zona norte. Isto foi criado aqui pelos líderes locais que é o Filipe e o Veras. Hoje viemos cá como líderes aqui em Braga e viemos cá ajudar a equipa que nos pertence, são os nossos downlines. A partir de hoje vamos criar aqui apresentações semanais. João Paulo Silva acrescenta ainda como funciona este projeto de anúncios em rede e faz um balanço muito positivo desta primeira sessão. O sistema da empresa é de vertais e tecnologia e no fundo nós somos divulgadores e o que é que nós fazemos? Através de uma página online que é dispensada pela empresa, nós como divulgadores publicámos publicidade de um produto da empresa e a empresa renumera-nos por causa desse produto, ou seja, pelo trabalho que nós fazemos. Pronto, basicamente é um bocadinho isto que nós apresentámos. Depois a partir daí podemos criar uma rede, podemos partilhar isto como é bom para nós também com outras pessoas e ajudar essas pessoas também a criar a sua rede. A Telex Free consiste num sistema onde cada um de nós faz a aquisição de uma central de publicidade onde tem um valor essa central, há duas formas de o fazer, comprando uma central com 50 contas VoIP ou comprar uma central com 10 contas VoIP. Se comprarmos uma central com 10 contas VoIP, vamos publicar um anúncio por dia e a empresa vai-nos pagar semanalmente por esse trabalho. Se comprarmos 50 contas VoIP, a empresa, vamos fazer 5 anúncios por dia, isto de um produto que nós compramos que vai gerar receita à empresa e a empresa irá pagar semanalmente também por esses 5 anúncios que nós iremos fazer publicidade. Foi o início de uma apresentação, foi uma apresentação excelente. Tivemos aqui uma sala com cerca de 40 pessoas. No início, para uma primeira apresentação é excelente, o negócio está a crescer e só vos desejo que agarrem as oportunidades, elas estão aí e isto é uma grande oportunidade. Para Anabela Moraes, esta mostrou-se uma boa hora, uma oportunidade bastante lucrativa, fazendo face a uma situação de desemprego. Este projeto foi-me divulgado por um vizinho meu, pareceu-me interessante a ideia, uma vez que se trabalha em casa, é lucrativo, uma vez que estou desempregada, para mim é o ideal, é o negócio ideal. Sem boadrir, boadrir. Sem dúvidas sobre o projeto, Anabela Moraes garanta ainda que este tipo de projetos poderão vir a moldar os trabalhos no futuro. Por aquilo que vi, por aquilo que já me tinham dito, não, não tenho dúvidas. Agora, parece-me um projeto para andar, acho que é o futuro. A maioria das pessoas estão um bocadinho formatizadas para aquele tipo de trabalho, de ter o patrão, de pagar ao fim do mês, mas pronto, isso agora já não funciona assim, se terminou. E pronto, acho que basicamente isto é que é o futuro. Fizemos apresentar o nosso grande negócio, o Telex Free, uma empresa que está a mudar a vida de muitas pessoas. Nós hoje viemos cá a iniciar as apresentações em Chaves. Primeira grande apresentação aqui nos bombeiros flavienses. Para uma primeira vez tivemos aqui uma sala muito bem composta, muita gente, muita gente nova, já alguns divulgadores, mas correu tudo muito bem e certamente vamos continuar e vamos ter muito sucesso aqui em Chaves. Hélder Coelho acredita que uma grande maioria ficou esclarecida, contudo novas apresentações serão agendadas semanalmente. Sim, uma grande maioria ficou esclarecida, no entanto é normal que surjam ainda algumas dúvidas, porque é muita informação para um só dia, mas vamos aos poucos tirar todas as dúvidas às pessoas. Em princípio, todos os sábados vamos fazer ou aqui ou noutro local, mas aqui em Chaves vai ficar marcado para todos os sábados a apresentação. André Veras, um dos promotores deste evento em Chaves, fala-nos da sua ainda curta experiência como divulgador Telex Free. Eu arranquei um projeto há essencialmente 15 dias, entrei no dia 11 de outubro e foi um projeto que me foi apresentado, analisei, fiz os meus cálculos, investi e neste momento estou a rentabilizar o investimento e tentar recuperar o investimento o mais rápido possível. Quantas pessoas conseguiram através de ti adirar ao projeto, se estiveste lá adizando as pessoas, para com a possibilidade de poder ganhar sempre um dinheiro extra? Sim, eu diretamente consegui introduzir duas pessoas, uma dessas pessoas já introduziu mais, nove pessoas, em conclusão temos uma rede ao dia de hoje, a minha rede estão 11 pessoas, em 15 dias, num curto espaço de tempo, temos intenções de a desenvolver. Há aí mais pessoal para entrar, também daí a apresentação no dia de hoje também foi mais para tirar algumas dúvidas a essas pessoas e ajudar a que as mesmas percebam a rotina da empresa e do projeto e penso que vamos ter condições para crescer cada vez mais. O que é que tu ambicionas no futuro levar com este negócio? Assim, a ambição é normal, todos nós temos sonhos, temos aquelas extras que a gente quer comprar mas que a gente o nosso rendimento não dá, devido ao elevado custo de vida que temos e ao baixo salário que é pago em Portugal. Este projeto deu-me algumas ideias, deu-me algum objetivo, algum valor extra que eu possa utilizar e a ideia mesmo é crescer o mais rápido possível e poder usufruir do mesmo para esses mesmos sonhos. Mário Ferreira mostrou-se bastante interessado neste projeto ambicioso no qual fará investimentos. Acho que é um projeto fiável, bom, para ganhar dinheiro não há melhor, é o que eu achei e estou disposto a gastar algum. Não, as dúvidas que eu tinha já tirei, acho que está tudo pronto. Eu vi aqui por um convite do meu irmão que está em Braga e disse-me para vir aqui e pronto, como eu estou em casa a cuidar do garoto e não trabalho, ele falou-me desta empresa onde podíamos ganhar um bocadinho de dinheiro, fazendo uns anúncios, tirando um bocadinho do nosso tempo, 5, 10 minutos da internet e pronto, foi mais isso que eu vim cá ver para conhecer e saber realmente o que é que podia fazer para ter mais um rendimento ao fim do mês para cuidar do meu pequeno. Muitas das vezes surgem dúvidas quanto à fiabilidade destes projetos. Estava na dúvida sobre a empresa, mas agora já fiquei mais esclarecida e acho que sim, acho que uma pessoa deve aproveitar e ganhar mais um extra ao fim do mês, gostei. Patrícia Anjos conta que esta oportunidade surgiu através de um amigo. Isto foi uma situação que um amigo meu me expôs, pronto, começou-me a falar na tela que sofri e assim, a gente foi fazendo uma pesquisa do que é que consistia este produto, este serviço que essa empresa nos estava a fornecer, a gente foi obtendo essas informações e pronto, até que chegamos a um ponto em que consideramos entrar nessa empresa e pronto, a gente já entrei há sensibilmente 15 dias, não tenho neste momento nada a referir em contra esse investimento inicial que fiz, sinceramente e pela aderência que estou a ver, irá ser uma grande oportunidade de tentar ganhar mais um extra, e pronto, e o que eu tenho feito neste momento é divulgar aos meus familiares, aos meus amigos, pronto, como uma nova oportunidade para se obter outros ganhos, que podem ser ganhos individuais, como podem ser coletivos, dependentemente do objetivo que a pessoa tenha em mente. Patrícia Anjos basicamente foi uma reunião de esclarecimento, porque as pessoas estavam curiosas, elas queriam saber mais sobre a Telex Free, em que consistia, qual eram os lucros da empresa, como é que pagavam os seus divulgadores e basicamente foi isso. Ao mesmo tempo ajudou que já houve várias pessoas que quiseram aderir como divulgadores, ajudou-nos a angariar toda, mais para a nossa rede, pronto, mais divulgadores. Quanto ao risco do negócio, o Filipe Dias acrescenta... Se esse negócio não fosse credível, eu não tinha entrado, não tinha entrado os meus amigos, a minha família, isto é um negócio completamente viável, como todos os negócios têm o seu risco, mas hoje em dia já não há nada sem risco, o nosso dinheiro no banco também já não está seguro, os nossos trabalhos não são seguros, por isso é um negócio, pronto, é aliciante, e quem tiver possibilidades financeiras de entrar é ir para a frente. Todas as sessões são produtivas e esclarecedoras, digamos assim. É claro que esta foi uma sessão com esclarecimentos por parte de pessoas que já estão neste negócio e neste projeto há algum tempo, é sempre bastante produtivo as pessoas terem noções de como as coisas funcionam, para aí também poderem depois esclarecer algumas dúvidas que tenham e para que as pessoas tenham noção se devem apostar ou não nesta nova oportunidade que nos é exposta. Já estou nisto há precisamente seis meses, estou a gostar, estou a ganhar e peço a todas as pessoas que realmente acreditem no projeto, que apareçam, que vão ter uma noção da vida e do projeto excepcional. Por isso, o meu muito obrigado, estivemos hoje em Chaves com uma apresentação fantástica e apareceu muita gente e com tudo isto vamos para a frente, que atrás nos vem gente. No final, Hélder Coelho deixou ainda uma palavra de agradecimento. Queria agradecer a todas as pessoas que organizaram este evento, ao Veras, ao Filipe e ao Pedro Guedes. E agradecer também, claro que sim, a todas as pessoas que estiveram presentes pela colaboração e disponibilidade aqui em nos ajudar e ajudar as pessoas daqui de Chaves a desenvolver o negócio. João Paulo Silva convida todos os que queiram participar no próximo evento, dia 30 de outubro, em Braga. No dia 30, iremos ter um evento em Braga, no Hotel Meliá, por volta das 9, 9 e 1 quarto. Era importante que todos os divulgadores fossem para ver realmente o evento que vamos ter e todas as pessoas que pudessem levar para ver realmente o negócio que é e, no fundo, partilharmos aquilo que temos. Então, era uma forma de partilharmos com o maior número de pessoas, se todos formos a esse evento. Decorreu no passado dia 26 de outubro mais o encontro da Telex Free, um evento que promoveu, junto de alguns curiosos, a possibilidade de uma parceria com esta empresa que promove e divulga anúncios online. A organização mostrou-se muito satisfeita e novos eventos estão já agendados.